Filmando? Nós vamos começar nossa aula de número 3 hoje. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a transformada de Fourier e as séries de Fourier. Espero que todo mundo tenha tido um ótimo final de semana. Deixa eu começar revisando um pouquinho onde a gente terminou na aula passada. Então, revisão. Nós falamos um pouquinho na aula passada sobre essa teoria de aproximações da identidade. A parte de convolução e a parte de aproximações da identidade. E aqui a ideia era sempre pegar um... Isso aqui, como o próprio nome diz, serve para a gente aproximar funções por funções melhores na esperança de que trabalhar com funções melhores é melhor. Obter o resultado que a gente quer e depois passar por um processo de limite. Então, isso aqui, tudo isso aqui sempre começa com um certo núcleo, digamos, uma coisa... Seja ele de suporte compacto ou uma coisa suave. E você faz essas hipóteses. Vamos dizer que a integral de Φ é 1. Você está trabalhando em RD. Então, uma coisa que vai ser realmente as ponderações. Você define esse Φ é y de x como sendo 1 sobre y elevado a d Φ de x sobre y. Para um é y maior do que zero. Então, o gráfico aqui, quando o é y é pequeno, quer dizer que a sua função vai ficando mais ou menos assim. A massa vai se concentrando perto da origem. E a ideia que a gente tem é exatamente considerar as funções Φ, que são F, convolução com esse Φ. Então, se o Φ for suave, essa Φ é definida dessa forma para manter a integral. Então, isso aqui é uma coisa que tem integral 1. E você está simplesmente fazendo uma média ponderada dos valores da F por esse peso Φ. Só que esse cara aqui só pega realmente os valores que estão... Isso aqui no ponto x seria isso, por definição. Quando o y é bem pequeno, Φ está concentrado perto de zero. De modo que aqui, se eu estou avaliando isso aqui no ponto x, essa coisa aqui fica perto do valor de F de x. E a gente usa isso daqui da forma... Eu mostrei para vocês dois tipos de aproximações. Se você tiver a convergência LP, por exemplo, vou botar aqui convergência LP. Eu digo que se F pertence a LP com 1 menor do que P menor do que infinito, então a Φ, 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 convolução com F, converge para F da norma LP. E a convergência pontual. E aqui eu vou admitir que Φ tem um certo majorante radial. módulo de Φ, um certo majorante radial, Φ, radial, não crescente. A Cíntia está me apontando que na aula passada eu esqueci dessa hipótese. Fiz o gráfico direitinho, mas é claro que a sua Φ pode ser qualquer coisa que você quiser, desde que ela tenha um majorante que seja radial, não crescente e pertencente a L1, ou seja, integrável. Majorante radial, não crescente e L1. Na maior parte dos casos, o próprio núcleo em qual a gente está trabalhando vai ser uma função radial decrescente e integrável. Mas se isso daqui valer, então, e F for uma função pertencente a LP, 1 menor ou igual que P, menor ou igual que infinito. Aqui eu estou incluindo o infinito. Φ converge, Φ convolução com F converge para F. Pontualmente, QTP. Quase todo ponto. Pontualmente, o QTP fica meio estranho. Vou deixar aqui. Quase todo ponto. Vou botar assim. Em todo ponto do conjunto de Lebeck de F. Em particular, QTP. Legal? Então, por favor, se eu não disse isso aqui na aula passada, adicione aí nas notas de vocês. Tá. Depois disso, nós começamos a falar um pouquinho da parte da transformada de Fourier. cuja ideia principal é você expressar uma função, uma certa função, um certo sinal, como superposição de sinais mais simples, no caso da série de Fourier, como senos e cossenos. A normalização que eu vou utilizar geralmente é essa daqui, integrando em Rd elevado a menos 2πx que se f de x, tx. O meu 2π está ali em cima. Obviamente, eu começo definindo isso aqui quando a minha função f é integrável, quando f é L1. Esse objeto aqui é bem definido, né? Porque isso daqui é uma coisa que tem módulo 1, um número complexo de módulo 1. E... eu estou integrando f. Então, se eu passar o módulo aqui de f chapéu, isso aqui sempre perde para a norma L1 da f. A gente vê algumas propriedades básicas. A primeira foi esse lema de Riemann-Lebeck. Ele é simples, né? Em essência, mas é uma coisa que é bem interessante de ver e é de certa forma profundo ao mesmo tempo, né? Se f é integrável, então, a tua função é f chapéu que eu estou transformando de Fourier é uma função contínua que se anula no infinito. Estou marcando aqui como c zero de RD e... e é isso daí, né? A função contínua que se anula no infinito. Ela vai para zero no infinito. O que é que isso quer dizer? Quando esse xi é muito grande, quando esse xi é muito grande, esse fator oscilatório aqui ele está oscilando cada vez mais rápido quando eu ando com um x nessa integral, né? Se eu pegar um x aqui, um milhão. Imaginar que eu estou na reta. Então, isso aqui vai oscilar muito rápido. E essa oscilação é que vai fazer isso aqui cancelar para ficar pequeno. Então, esse lema captura um pouco do que a gente está tentando entender. Na análise harmônica, você sempre está tentando entender além do valor absoluto. Você está tentando entender o cancelamento por causa da oscilação. você está tentando entender como é que a oscilação desempenha um papel nas coisas, né? É claro que o primeiro passo é sempre ver o que é que você consegue fazer ignorando a oscilação, passando o valor absoluto para dentro. Isso sempre te dá o passo inicial que todo mundo aqui deve fazer. a partir disso sua camisa para entender um pouquinho mais esses operadores. E aí eu acabei a aula passada listando alguns exemplos. Do mesmo jeito que tinha a desigualdade de Young para convoluções. Aqui eu disse para vocês que a gente tinha a desigualdade de Hausdorff-Young para transformada de Fourier. F chapéu e LP' RD Rd para uma certa constante que pode ser tomada 1 aqui para P' para P entre 1 e 2. essa desigualdade aqui é conhecida como desigualdade de Hausdorff-Young. A prova disso quer dizer a ideia da prova para provar uma desigualdade como essa é você usar a interpolação essa chamada teorema da interpolação de Ries Torin e provar essa estimativa aqui nos dois digamos nos dois pontos extremos. Uma desigualdade é meio que de graça que é quando você tem a norma L1 desse lado isso aqui ganha a norma L infinito na transformada de Fourier. Isso aqui é mais ou menos óbvio a partir da definição se você olhar para o módulo disso é igual ao módulo disso que é menor ou igual que se eu passar o módulo para dentro se eu passar o módulo para dentro eu vou ficar com a integral da F então a norma L infinito da transformada de Fourier perde para a norma L1 da F e a outra e a outra parte essa desigualdade vale com o módulo e essa desigualdade vale com constante 1 e essa desigualdade pela convexidade eu vou ter aqui uma desigualdade que vale para todo expoente entre 1 e 2 no caso entre 1 e 2 e aqui desse lado eu tenho lembre-se que eu tenho sempre uma convexidade uma convexidade no expoente 1 sobre P em 1 sobre o expoente que tem aqui então se eu estou trabalhando esse lado aqui com a desigualdade do tipo isso aqui está mapeando um certo LP para um certo LQ eu tenho uma desigualdade que vale para o par PQ igual a 1 infinito e o par PQ que é nesse caso aqui igual a 2, 2 eu posso fazer combinações convexas do inverso desses expoentes se eu pegar o inverso aqui eu teria 1 sobre 1 e 1 sobre infinito que é 0 e aqui eu teria 1 meio e 1 meio então se eu pegar qualquer combinação convexa desse vetor aqui você vai encontrar na verdade você pegar A vezes 1 sobre 1 1 sobre infinito mais 1 menos A vezes 1 meio 1 meio aqui você vai encontrar 1 sobre P 1 sobre P' 1 menor que P você vai encontrar sempre os expoentes conjugados esses dois expoentes são conjugados 1 infinito e 2 e 2 no caso de que 1 sobre P mais 1 sobre P' soma 1 então se a soma dos inversos soma 1 aqui soma 1 aqui obviamente soma 1 para qualquer combinação convexa e aí você vai ter mas você só vai de 1 até 2 essa desigualdade não vale se o P for maior do que 2 e o resultado geral é se você tem um um certo operador linear como é esse caso aqui onde essa desigualdade vale com uma certa constante essa desigualdade vale com uma certa constante C1 e essa desigualdade de baixo vale com uma certa constante C2 e você tem uma combinação convexa por um fator A a desigualdade no meio do caminho vai valer com a constante C1 elevado a A C2 elevado a 1 menos A no caso aqui é fácil porque C1 e C2 são 1 são iguais a 1 então a desigualdade de cima vale com constante 1 não quer dizer que 1 seja a melhor constante nessa desigualdade isso é um outro problema que eu vou falar um pouquinho para vocês mas já já aonde? aqui? bom que você perguntou porque a gente não falou nisso aí ainda então isso aqui eu estou um pouco botando o carro aqui na frente dos bois porque eu só defini a transformada de Fourier para L1 então deixa eu um pouquinho antes de falar deixa eu dar sentido ao que está escrito no quadro que é fazer essa segunda parte da teoria básica da transformada de Fourier que é essa teoria L2 então deixa isso aqui on hold por enquanto deixa isso aqui em espera e vamos voltar para cá eu defini um objeto para funções só em L1 então vamos provar aqui algumas propriedades para eu poder chegar onde eu quero proposição 1 do dia de hoje vamos continuar essa chamada fórmula de multiplicação se F e G são duas funções em L1 de RD então vale o seguinte que a integral em RD de F chapéu de X G de X de X é igual integral de F de X G chapéu de X de X em outras palavras você pode passar o chapéuzinho para o outro lado se as duas forem L1 se essas duas funções são integráveis observe que essas duas integrais aqui elas estão bem definidas não estão? porque a transformada de Fourier de uma função integrável é limitada então isso aqui é limitada isso aqui é um integral de alguma coisa que é integrável então isso aqui é um número bem definido da mesma forma isso aqui é um número estou querendo ver porque esses dois números são iguais e a prova é uma linha disso daqui é só você realmente abrir a integral ambas as integrais são iguais a uma integral dupla se você abrir quem é F chapéu de X aqui isso aqui vai ficar então elevado a menos 2 pi i x y f de y g de x dy dx ambas as integrais se você abrir isso daqui ou abrir isso daqui elas vão ser iguais a essa integral dupla aí e essa integral dupla ela é absolutamente convergente se você passar o módulo para dentro aqui eu estou integrando f de y dy g de x dx então você separaria e dá a integrável então pelo teorema de Fubini você pode agrupar isso daqui e fazer a brincadeira que você quiser para chegar aqui ou aqui mas por enquanto ainda estou usando fortemente essa hipótese que se F e G são integráveis eu posso fazer isso exatamente para poder garantir que esse negócio aqui é absolutamente integrável e usar Fubini como eu quero mas esse é o primeiro passo isso aqui é o meu primeiro passo em provar que ela é uma isometria em L2 agora vamos tentar falar um pouquinho da aquela proposição está aqui proposição 2 falar um pouquinho do que acontece com a inversão a inversão de Fourier eu estou passando só uma geral aqui na teoria coisa que talvez eu demorasse o dobro de tempo se eu estivesse dando curso de análise harmônica estou passando uma geral na teoria e fico extremamente agradecido e encorajo vocês a pegarem as notas de aula que estão na minha página e lerem com detalhe tá bom? eu vou aqui só realmente é uma geral para vocês lembrarem aqui mas tem muito mais coisa do que eu vou falar aqui que merece a atenção de vocês mas está tudo escrito lá direitinho talvez bem melhor do que eu estou falando aqui é inversão eu queria agora convencer vocês como é que a gente prova um resultado desse tipo se f se a f está em L1 a f chapéu ela já nasce em L infinito mas L infinito ainda está bem longe uma função que é L infinito uma função que é limitada no RD está bem longe ainda de ser integrável certo? mas vamos admitir por um minuto que f e f chapéu estão em L1 ou seja se f e sua transformada de Fourier são funções integrais então eu queria convencer vocês que a igualdade f de x ou seja eu inverter eu obter f através da transformada de Fourier é elevado agora com 2pi x y f chapéu de y e y isso equivale para quase todo x em RD tá? ou seja eu obter a minha função f pela transformada de Fourier inversa estou definindo aqui o novo operador que agora em vez de ter o menos aqui na frente vai ser com mais mas eu vou obter isso aqui vai me fazer voltar para a minha função f e aí vamos já ter um pouquinho do sabor dessas coisas que a gente já provou sobre aproximações da identidade deixa eu ver qual é a ideia para a gente fazer isso daqui observe o seguinte se eu começar com essa integral aqui certo e eu tentar a primeira ideia que o sujeito tem que ter quando o cara está vendo isso pela primeira vez é pegar essa integral e usar a definição de f chapéu ele vai usar a definição de f chapéu aqui e vai ficar de novo uma integral dupla daquela com outra um outro complexo de módulo 1 f de z d z aí tu vai ter uma integral f de z d z e uma integral d y mas o y só está aparecendo aqui nos complexos nesse número de módulo 1 e aí se tu tentar passar o módulo para dentro tu vai encontrar uma coisa que é divergente não é absolutamente convergente se eu tentar pegar essa integral em rd e elevado a 2pi x y e aí tentar abrir isso daqui outro integral em rd de e elevado a menos 2pi y z f de z d z e tem esse d y vai ficar com o negócio assim aí isso daqui não é absolutamente convergente tu não pode passar o módulo para cá e fazer muita coisa com isso não então aparentemente um passo que parecia razoável não dá muito para você sair daqui sem entender a oscilação depois vocês se convencem que essa primeira ideia não está muito boa uma outra ideia é você ainda nesse aspecto aqui é você tentar introduzir um núcleo aqui no meio que force um decaimento mais rápido então vamos considerar por exemplo eu disse para vocês que se eu tomar um fi como sendo a gaussiana elevado a menos pi t x quadrado a transformada de Fourier da gaussiana é ela própria quando o parâmetro aqui t é 1 esse cara aqui ele vai virar pela transformada de Fourier fi chapéu y vai virar 1 sobre t elevado a d sobre 2 e elevado a menos pi y ao quadrado sobre t então agora se eu pegar essa função aqui e tentar introduzi-la bem aqui então a ideia aqui é você observar você observar o que é essa integral aqui rd vamos chamar essa função aqui de g gaussiana essa aqui é a transformada de Fourier da gaussiana com um certo parâmetro t eu vou jogar ela aqui no meio eu vou observar esse objeto aqui e elevado a 2 pi i x y vou jogar esse cara para dentro vou introduzir esse cara aqui vou botar até de verde e elevado a menos pi t x quadrado e vou botar aqui f de y dy de alguma forma eu vou querer mandar o meu parâmetro t para 0 porque eu sei que eu estou assumindo que a minha função f chapéu é integrável então esse cara aqui é um objeto que é integrável isso aqui vezes um número complexo quando eu mandar o meu t para 0 pelo teorema da convergência dominada dominada por uma função que é integrável esse cara aqui vai convergir para isso tá legal então eu já sei que esse cara aqui quando o t vai para 0 ele converge para a integral de e elevado a 2 pi x y f chapéu de y dy converge para o meu lado direito e aqui é o teorema da convergência dominada nada mais aqui eu estou usando a hipótese que f chapéu está em l1 bem agora vejam bem o que acontece se eu tento agora aplicar a minha fórmula de multiplicação do jeito que está aqui nessa integral então pela fórmula de multiplicação o que eu tenho é que essa integral aqui em rb que é elevado a 2 pi x y elevado a menos pi t x quadrado f chapéu de y dy então está aqui duas funções desculpem aqui deixa eu só mudar aqui é é menos t não quero botar x quero botar y quero botar meu parâmetro de integração tá desculpem aqui deixa eu botar é menos t y quadrado então aqui eu estou integrando uma certa função fi de y f chapéu de y dy a f é l1 e essa fi aqui é uma função l1 como fi de y por quê? porque isso aqui é um complexo de módulo 1 e isso aqui é integrado não é um gaussiano integrado desde que o t seja maior do que 0 tem um parâmetro maior do que 0 tá então isso aqui para a minha fórmula de multiplicação ela é ela é f chapéu de x f de x dx tá vamos ver que tem outro x aqui deixa eu trocar vou botar aqui x tá tá então pronto basta eu calcular minha transformada de Fourier dessa função essa aqui a transformada de Fourier dessa gaussiana eu já sei o que é que é né e aqui eu estou fazendo uma função que eu tinha vezes uma modulação do lado da transformada de Fourier isso vira uma translação tá então eu vou dizer para vocês que isso aqui nada mais é do que a integral e rd essa transformada de Fourier aqui é essa função t d sobre 2 elevado a menos pi blá blá sobre t só que aqui ao invés de t xi eu tenho xi menos x porque aqui eu estou modulando pelo fator x é f de xi agora se vocês pararem bem para pensar isso daqui é uma aproximação da identidade tá isso daqui nada mais é do que a integral em rd uma certa função vamos chamar de psi psi é de x menos xi f de xi e essa e essa modulação aqui na notação que eu chamei antes né lembra que a gente tinha chamado esse psi epsilon de x como sendo 1 sobre epsilon ad psi de x sobre epsilon né minha função psi aí nada mais é do que psi de x é simplesmente essa gaussiana e elevado a menos pi a x quadrado sobre px quadrado tá e aí quando eu troco quando eu faço y igual a raiz de t você obtém 1 sobre t elevado a d sobre 2 e elevado a menos pi x quadrado em vez de ser x sobre y ao quadrado é x sobre raiz de t ao quadrado porque x ao quadrado é sobre t então fica isso né e aqui é simplesmente isso aqui no argumento x menos y x menos y x menos x x menos xi como tá ao quadrado é a mesma coisa tá então isso aqui é psi raiz de t convolução com f no ponto x e eu sei né como essa psi aqui é a gaussiana isso daqui converge a gaussiana é radial então isso aqui é minha função que é radial decrescente e obviamente integrável eu posso usar que isso daqui então converge quando t vai pra zero t para zero significa raiz de t para zero não tem problema pra o valor de f de x que t p desde que o x seja um ponto de Lebeck tá conclusão esse troço aqui que é pra onde esse cara tende quando t vai pra zero quando t vai pra zero tem que ser igual a isso f de x pra quase todo x bom então muitos dos argumentos às vezes em análise de Fourier passam por uma ideia desse tipo onde você não tem o decaimento suficiente pra fazer o que você quer você introduz um núcleo ali dentro uma gaussiana uma coisa que decai super rápido e obtém o resultado que você quer com um processo de limite então a inversão de Fourier vale nesse sentido uma nota que eu devo fazer sobre essa prova que eu acabei de mostrar pra vocês é o seguinte é que vamos dizer vamos fazer de conta que se o zero se f é uma função que é contínua no zero certo? se f é uma função que é contínua em x igual a zero se ela é contínua num ponto é claro que esse ponto é um ponto de Lebeck tá então esse argumento aqui vai me mostrar né é se eu começar com isso aqui quando x é igual a zero se eu começar com isso vai me mostrar que a integral em RD de e elevado a menos pi t y quadrado f chapéu de y dy é vou botar aqui que se f é L1 se f pertence a L1 e é contínua em x igual a zero esse troço esquece aquela parte da prova se f é uma função L1 e ela é contínua no zero então eu posso usar a minha fórmula de multiplicação ainda porque a f é L1 e essa função aqui que eu chamei de f é L1 então eu posso trocar vai ficar isso com isso e aqui eu desço normalmente e eu vou e convijo quando t vai para zero para f de x se o x aqui for um ponto de Lebeck que é o caso aqui no zero então esse negócio aqui quando t vai para zero ele vai convergir para o valor de f de zero tá simplesmente com essa hipótese a função for L1 e a função for contínua em x igual a zero e a prova disso daqui é esse slide aqui só esse caso só essa parte aqui esquece que tá ali né portanto o que você tem é se você assumir que a f chapéu por exemplo seja não negativa se a f chapéu for não negativa essa conclusão aqui implica que a f chapéu tem que ser integrável tá a f chapéu tem que ser integrável isso aqui é o que convergência monótona se você quiser leorema da convergência monótona se a f chapéu for não negativa quando t vai para quando t vai para zero esses caras aqui crescem monotonamente para um isso aqui fica integral de f chapéu né que deveria converger para esse cara né então com isso daqui eu vou tirar esse seguinte corolário aqui desse resultado corolário deixa eu escrever essa forma corolário 3 é que se f é uma função integrável em rd f chapéu maior ou igual que zero e f é contínuo em zero então f chapéu é integrável e vale a integral de f chapéu de y d y rd igual a f de zero todo mundo concorda? muito bem eu quero usar isso aí para mostrar para vocês como é que então eu provo que a transformada de Fourier se estende para uma isometria em L2 então esse é o teorema se f é uma função que está em L1 interseção L2 por enquanto você ainda não pode sair do L1 que é só onde você tem sua transformada de Fourier definida ou seja f é uma função que está em L1 mas também está em L2 então f chapéu pertence a L2 e vale que a norma L2 de f chapéu é igual a norma L2 da f vamos ver existem diferentes maneiras de você provar isso daqui vamos tentar fazer com o que a gente já acabou de provar aqui no quadro vamos lá defino uma função auxiliar aqui g de x sendo deixa eu pensar vou fazer um f de menos x f de menos x e vou passar uma barra aqui defino a g de x como sendo f de menos x barra lembra-se que todas essas funções aqui elas tomam valores complexos f de menos x barra considere então h como sendo f sua f original convolução com essa g obviamente essa g aqui é só uma inversão aqui no argumento de trocar o x por menos x e passar barra continua em L1 interseção L2 h igual a f convolução com g o que você sabe sobre essa h me diga coisas que você sabe sobre essa h então primeiro como a f e a g estão em L1 por hipótese a h também pertence a L1 convolução de duas funções L1 está em L1 isso aqui é um caso particular da desigualdade de Yang por exemplo e h chapéu transformada de Fourier da h a transformada de Fourier pega convolução e transforma em produto então h chapéu é igual a f chapéu vamos botar aqui h chapéu de y é igual a f chapéu de y vezes g chapéu de y agora vamos dar uma olhada quem é g chapéu de um ponto y fazer aqui uma continha do lado g chapéu de um ponto y integral de e elevado a menos 2pi xy g de x dx g de x eu vou trocar por f de menos x barra se eu trocar a variável aqui x por menos x isso aqui vai ficar x isso aqui vai ficar mais se eu tirar essa barra aqui de dentro da f passar ela para fora da integral ela vai ficar barra aqui e vou trocar de novo esse mais por menos isso aqui vai então virar f chapéu no ponto y barra então isso aqui dá f chapéu de y vezes f chapéu no ponto y barra por isso que a função g é escolhida dessa forma para poder isso aqui dar isso e isso aqui nada mais é do que módulo de f chapéu de y ao quadrado segunda observação é que essa função h aqui ela é contínua na verdade ela é uniformemente contínua por quê? porque f e g estão ambas em L2 lembra que a gente provou na aula passada um resultado ou se não provamos eu mencionei se você pegar uma função em Lp e fizer a convolução com função em Lq desde que 1 sobre p mais 1 sobre q seja 1 essa nova função que nasce é uma função que ela é uniformemente contínua e vai para 0 no infinito ela é contínua ela é uma função que é contínua e vai para 0 no infinito pois f e g pertencem a L2 então você está em um ambiente que você pode usar exatamente isso a sua função h que nasceu ela está em L1 a UH chapéu é uma coisa que é não negativa e a função H ela é contínua em x igual a 0 ela é contínua em todo ponto pelo corolário anterior corolário 3 o que é que você tem? a integral de H chapéu de Y de Y é igual ao H de 0 vamos abrir isso daqui para os dois lados a integral de H chapéu de Y é a integral de módulo de F chapéu de Y ao quadrado e desse lado H de 0 H é a convolução de F com G é a integral de F de X G de menos X DX né os dois caras somam 0 aqui só que G de menos X é F de X barra então isso aqui fica integral de F de X quadrado aqui é o que você queria provar então pronto está aqui em um quadro a teoria básica L1 L2 da transformada de Fourier tudo vocês precisam saber até agora é claro? então como eu sei que ela é uma isometria nesse subespaço e esse subespaço é denso em L2 eu posso então definir a minha transformada de Fourier em L2 pegando uma sequência se você pega uma função F que está genuinamente em L2 você pega uma sequência de funções aqui que aproxima a F pega as transformadas de Fourier dela e elas vão ter que convergir essas são sequências de Cauchy por causa disso e o limite é então definido como a transformada de Fourier dessa sua função em L2 tá? então por um processo de aproximação você define a transformada de Fourier em L2 esse operador que nasce assim é uma isometria né é uma coisa que é é uma isometria e é sobrejetiva pela inversão de Fourier você pode voltar tá? então a conclusão e você chega aqui a transformada de Fourier de L2 de RD em L2 de RD é isometria né e é sobrejetiva muito bem então agora você tá em posição por exemplo de você uma vez que você definiu né uma vez que você definiu o que era transformada de Fourier transformada de Fourier uma F chapéu né se a tua F pertence a L1 ou se a F pertence a L2 esse aqui o operador tá bem definido né no espaço L1 também tá bem definido no espaço L2 de maneira geral você pode definir esse operador é pra qualquer espaço intermediário tá então se tua F pertence a um LP né 1 menor ou igual que P menor ou igual que 2 como é que você faz você pode escrever a F como sendo uma soma de duas funções F1 mais F2 onde F1 pertence a L1 e F2 pertence a L2 você sempre pode fazer isso né tomando aqui F1 e F2 aqui é a F uma delas é a F quando a F é menor do que 1 e outra dela é a F quando a F é maior do que 1 tá é só assim que você quebra aí vê qual é o que está em L1 e qual é o que está em L2 se ela está em LP tá é uma vez que você define isso daqui então aí aqui você pode então definir a tua transformada de Fourier como sendo F1 chapéu mais F2 chapéu tá professor não gostei dessa definição porque se eu quebrasse diferente se eu quebrasse F como sendo F1 mais F2 e aí outro cara chegasse e quebrasse como sendo G1 mais G2 como é que eu sei que essa definição é consistente bem se você quebrar isso daqui de duas formas diferentes onde F1 está em L1 F2 está em L2 G1 está em L1 G2 está em L2 isso aqui vai implicar que F1 menos G1 é igual a G2 menos F2 tá essa função aqui você pode chamar de H só que essa função nasce em L1 e nasce em L2 quer dizer o que é que eu queria provar eu quero provar que aqui F1 chapéu tá então isso aqui é igual a esse H isso aqui implica que bem F1 chapéu menos esse aqui é meu óbvio F1 chapéu menos G1 chapéu é igual a H chapéu pela definição transformada de Fourier em L1 e da mesma forma G2 chapéu menos F2 chapéu tem que ser H chapéu que H também a transformada de Fourier é bem definida em L2 e é linear e aí você chega então isso aqui implica que F1 chapéu menos F2 chapéu tem que ser igual a G1 chapéu menos G2 chapéu de qualquer forma que você fizer você encontra uma boa definição então é assim que você define a transformada de Fourier por exemplo é pra LP pra P entre 1 e 2 Oi se você for se você for an LP space between 1 e 2 se você for this is a general result se você for an LP space e se você você pode ter somebody below e somebody above você pode decompose a função f em uma função de uma 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 você pode por exemplo tomar F1 como sendo a F vezes a o conjunto F vezes o conjunto onde módulo de F é maior do que 1 e F2 como sendo a F vezes o conjunto onde módulo de F é menor igual que 1 esse é um exemplo de uma decomposição desse tipo ok pense a respeito think about it você vai se convencer você não se convencer você me procura depois da aula F1 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 Uma outra forma de você fazer também isso daqui é você simplesmente definir num subespaço que é denso. Eu posso simplesmente tomar, se eu quiser definir num LP, eu aproximo elas por funções em L1 e eventualmente, na prática, o que você faz é isso. E esses limites da transformada de Fourier dessas funções que aproximam vai ser a transformada de Fourier do limite. Se você tomar o limite na norma LP. Deixa eu fazer algumas... Vou falar cinco minutinhos sobre funções na classe de Schwartz, que todos vocês já devem ter visto antes na vida. Pra mim essa é a classe de funções S, se eu botar S, classe de Schwartz em RD, isso aqui é a classe de funções F de RD em C, que são de classe C infinita, ou seja, são infinitamente diferenciáveis, e qualquer polinômio vezes qualquer derivada de F, isso daqui é limitado. O conjunto das funções que são infinitamente diferenciáveis, de modo que o conjunto das funções qualquer derivada dela decai mais rápido do que qualquer polinômio, em outras palavras. Você pega qualquer derivada, delta B, beta aqui, onde beta é um multiíntese, ou seja, você quer a derivada parcial, beta 1 vezes com relação a variável X1, beta 2 vezes com relação a variável X2, beta D vezes com relação a variável XD, você tá no RD, você pega essa derivada aí, multiplicar por um monômio aqui, aqui o XA, XA alfa é X1 alfa 1 até X2 alfa D, se você botar essa aqui, essa função que você botou aqui é a função limitada. Em outras palavras, qualquer derivada decai mais rápido do que qualquer polinômio. Essa é a chamada classe de Schwartz. Uma observação aqui é uma curiosidade, mas talvez seja o erro que eu corrijo com mais frequência quando eu vou fazer revisão de papers, quando eu vou fazer referir de papers, é que esse Schwartz aqui, ele não é o mesmo Schwartz da desigualdade de Cauchy-Schwartz. São dois Schwartz diferentes, o desigualdade de Cauchy-Schwartz é um Schwartz que era alemão, viveu 100 anos antes desse Schwartz aqui que era francês, Laurent Schwartz. Schwartz da desigualdade de Cauchy-Schwartz não tem T, esse aqui tem T, é Schwartz com TZ e o outro é só com Z. Então quando vocês usarem desigualdade de Cauchy-Schwartz, pelo amor de Deus, não escrevam T. Quando vocês usarem classe de Schwartz, pelo amor de Deus, não usem o T. Se eu estiver corrigindo o paper de vocês e alguém aponta isso, pode ter certeza que eu fui um dos referis, porque eu sempre faço isso. Então, o fato é que a transformada de Fourier, a transformada de Fourier, às vezes eu denoto, vou denotar por um F estiloso aqui, para denotar a transformada de Fourier, ela leva a classe de Schwartz na própria classe de Schwartz, ou seja, uma função que tem essa propriedade, através da transformada de Fourier, continua sendo levada, continua tendo essa propriedade. Isso se dá devido a esse interplay que a transformada de Fourier tem entre multiplicação por polinômios e derivação. Então, ou seja, quando você está trabalhando com a transformada de Fourier e você multiplica de um lado por polinômio, do outro lado você está derivando. Se você de um lado deriva, do outro lado você está multiplicando por polinômio. Então, se essa propriedade tem, se você está num lugar onde de um lado você está derivando e multiplicando por polinômio, do outro lado você vai estar multiplicando por polinômio e derivando, mas isso aqui pela regra da cadeia ou derivação do produto é a mesma coisa. Então, a transformada de Fourier vai ter esse decaimento aí também. Para todos os propósitos, a classe de Schwartz é densa em LP. Se você quiser, né? Um menor igual que P, menor do que infinito. Tá? Então, você pode, a maioria das vezes, trabalhar com funções na classe de Schwartz, sem problema. É... É... Uma nota. Quando você estiver falando que uma certa sequência de funções converge para uma função F na topologia de Schwartz, tá? O que você está querendo dizer é o seguinte. A topologia dessa classe Schwartz é a seguinte. Cada uma dessas normas aqui, ou seja, se você pegar alfa e beta multiíndices, essa norma mil alfa e beta, exatamente o que está ali, né? Função F. A norma é infinita de X a alfa, d beta de F. Isso aqui define uma norma. Você prova que isso aqui é norma... Se uma função verifica... Isso aqui verifica a desigualdade triangular. Se uma função é tal que isso daqui é zero, então a função vai ter que ser zero. A princípio a função poderia ser constante, ou seja, um polinômio, mas pelo fato de que ela tenha que decair no infinito, ela vai ter que ser, de fato, zero. Tá? Se isso aqui for zero, quer dizer, esse polinômio vezes essa derivada é zero, a derivada de beta é zero, a derivada de beta ser zero. E a função mesmo, ter decaimento, a função tem que ser, tem que ser identicamente nova. Aí você tem uma quantidade aqui enumerável. Quando você tem uma quantidade enumerável... Quando você tem uma quantidade enumerável de normas ou seminormas... E você quer trabalhar em uma topologia onde uma função, uma sequência de funções converge para uma certa função, se somente se ela converge em todas aquelas normas ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer que uma função, uma sequência fj converge para f, se somente se a diferença fica pequena para todos esses caras aqui. Ou seja, se dado um cara desse, em outras palavras, dado um alfa e beta, existe um j zero, tal que fj menos f, a partir do j zero, fica pequeno. Às vezes, quando você tem uma quantidade enumerável de normas ou seminormas, como é o caso aqui, eu posso fazer uma enumeração de alfa e beta aqui. Então, você tem aqui... Vou mudar a anotação brevemente. Vou botar aqui d1, d2, d3, para indicar distâncias. Você pode definir uma nova distância, d, como sendo a soma 1 sobre 2 a n de dn sobre 1 mais dn. Isso aqui é uma das maneiras de você definir uma certa distância. Um espaço, esse espaço que tem todas essas normas. Cada uma dessas frações aqui é menor do que 1. Quando você soma com 1 sobre 2 elevado a n, isso aqui certamente dá uma coisa convergente. Você pode dizer que isso aqui é a distância entre f e g. Você pode simplesmente pegar duas funções na classe de Schwartz, f e g, essa distância, dn de f e g, 1 mais dn de f e g. Então, a função converge, f e g converge. Aí você define, então, essa é a estrutura que põe a estrutura de espaço imétrico na classe de Schwartz. Você define f e g convergendo para f na classe de Schwartz. Se, somente se, sd de fj para f tende a 0. Se você quiser. Isso aqui vai, essencialmente, me dizer que para cada n, dn de fj para f tem que tender para 0. Ou seja, fj para f vai ter que convergir. Cada uma dessas seminormas aqui vai para 0. Tá, isso é só uma nota 1. A nota número 2 que eu queria fazer para vocês é... Isso aqui é mais um exercício, né? Para quem, se vocês já conhecem a classe de Schwartz, eu deixo para vocês fazerem um exercício que eu gosto. Fazer essa relação entre a classe de Schwartz e a transformada de Fourier. Quem estava no meu curso aqui de teoria analítica dos números no verão, eu acho que eu passei esse exercício para vocês fazerem. É que se f e f chapéu decaem mais rápido do que qualquer polinômio, isso aqui implica que a função está na classe de Schwartz. Em outras palavras, se x a alfa, f, norma infinita, infinita, e x a alfa, f chapéu, norma infinita, infinita, para qualquer alfa, multiíndice. Então, a função está na classe de Schwartz. Pensem a respeito. Dúvidas? Estamos tranquilos? Muito bem. Mais algumas notas que eu queria fazer sobre a transformada de Fourier em geral. Talvez valha a pena mencionar essa parte das desigualdades ótimas. Tem duas desigualdades que eu mostrei para vocês aqui. Uma delas foi a desigualdade de Young para convoluções. F, convolução com G, norma LR, perde. Para F, norma LP. G, norma LQ. E aqui, 1 mais 1 sobre R, era 1 sobre P, mais 1 sobre Q. E a outra era a desigualdade de Hausdorff-Hang. F, chapéu, P', perde para F, norma LP. 1 sobre P, mais 1 sobre P', igual a 1. E P entre 1 e 2. Eu mencionei para vocês essas duas desigualdades. Uma é a desigualdade de Young para convoluções, e a outra é a desigualdade de Hausdorff-Hang para transformada de Fourier. Essas duas desigualdades, elas valem como está escrito no quadro. Ambas com a constante 1 aqui na frente. Desigualdade de Young, a gente essencialmente provou nos dois casos extremos, para P igual a 1, para P igual a 2, com a constante 1, no caso P igual a 2, ela tem uma igualdade, e obtenho o resultado por interpolação. Então, a constante 1, a desigualdade é válida com a constante 1. Aqui, no caso da desigualdade de Young para convoluções, eu posso fazer o mesmo procedimento. Posso obter em três casos extremos, que a gente botou ali P, Q, R, 1, 1, 1, 1, infinito e 1, e um infinito, finito e infinito, um infinito. Pego esses três casos, os três valem com constante 1, então quando eu pego o fecho convexo, a desigualdade vai valer com constante 1 aqui também. Isso não quer dizer, quando você tem uma desigualdade em análise, toda desigualdade é, disfarçadamente, um problema extremal. É um problema de otimização, se você quiser encontrar a melhor constante que satisfaz aquela desigualdade. As funções extremais. Então, toda desigualdade por trás tem essas perguntas do tipo Toda desigualdade por trás tem perguntas extremais do tipo Por exemplo, Qual o valor da constante ótima? A constante ótima é a melhor constante para a qual a desigualdade vai valer com aquela constante na frente. Por exemplo, F chapéu LP menor ou igual do que C vezes norma LP da F. Você provou que C igual a 1 é válido. Mas será que tem um C que é menor do que 1 para a qual a desigualdade ainda vale? Em outras palavras, o valor dessa constante ótima C é o supremo sobre todas as funções F em LP que não são 0. Aí o supremo de F chapéu de LP' sobre norma de F LP. E esse é o valor da constante ótima C. Pergunta Existem extremizantes? Existem funções que realizam quando você encontrar a constante ótima existem funções que realizam esse supremo aqui ou não? E terceiro, perguntas como você classifica os extremizantes. Se você souber que existem extremizantes, você partir para uma classificação dos extremizantes. Ou até se você não conseguir classificar os extremizantes, você conseguir uma descrição parcial dos extremizantes. Por exemplo, todo extremizante tem que ser real, não negativo, tem que ter uma quantidade infinita de zeros, me diga algumas propriedades qualitativas. O extremizante tem que ser suave, as funções são infinitas, blá, 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 blá. Então, toda desigualdade em análise, se você quiser procurar a forma extremal dessas desigualdades, você vai se deparar com perguntas desse tipo. São perguntas que, em geral, não são fáceis de maneira alguma, muito pelo contrário, são muito difíceis. As desigualdades também não são muitas, você não tem um universo muito grande de desigualdades, você tem uma quantidade finita e pequena de desigualdades de interesse, obviamente, se você começar a complicar muito o meio de campo, você consegue mais desigualdades, mas essas perguntas vão ficando difíceis. Mas essas perguntas, em geral, não são perguntas fáceis de responder. Por curiosidade, essas duas desigualdades que eu escrevi aí, no meu quadro, tanto a desigualdade de Young como a desigualdade de Hausdorff-Young, essas perguntas aqui, sobre qual o valor da constante ótima e os extremizantes dessas desigualdades, ficaram por muito tempo em aberto, coisa de 20 anos ou mais, mas já são resolvidos. Então, por curiosidade, o valor dessas constantes ótimas utilizando um paper chamado Inequalities and Fourier Analysis, do William Beckner, 1975, um paper no ânus, onde ele resolve isso daí, resolve esses problemas para Young e o Hausdorff-Young. E o interessante é que, quem vocês acham que são as funções extremizantes? Quem é a melhor função que você pode botar aqui? que vai te dar o... O que é que você acha? Toda vez que você não tiver nada melhor para falar, quando estiver estudando análise de Fourier, a sua primeira resposta tem que sempre ser a gaussiana. Está parecendo que sou eu e mais nada seria a gaussiana. Com uma probabilidade positiva, você pode estar certo, né? Então, a resposta aqui, de fato, é a gaussiana. Então, por exemplo, o teorema é o seguinte. Na verdade, se você definir essa constante AP como sendo 1 P elevado a 1 sobre P dividido por P' elevado a 1 sobre P' elevado a 1.5 Deixa eu só ver se eu tenho o valor da constante certa. Tá. É. Então, F chapéu em LP' perde para essa constante AP elevado a D, D é a dimensão, né? Então, você está aqui em LP' de RD vezes o valor de F LP de RD. essa desigualdade é ótima. E os extremizantes são só as gaussianas. Todos os extremizantes são gaussianas. Ou seja, todo mundo que nessa desigualdade aqui realiza a igualdade são as gaussianas. E gaussianas aqui, você tem que entender que não é só o L elevado a menos P' x², mas dilatação e translações, toda a ação do grupo de simetrias do RN, do RD, na gaussianas original. Ou seja, você pode multiplicar por constante, dilatar e fazer translação no x, isso aí funciona. Esse é o resultado do Beckner de 75. O Beckner não é exatamente assim, essa parte que foi só as gaussianas, foi uma coisa que foi provada um pouquinho depois. Beckner provou que a desigualdade ótima era essa, o valor da constante ótima é essa, e que as gaussianas são extremizantes. Que as gaussianas são os únicos extremizantes, foi provado um pouquinho depois pelo Lieb. uma história que eu posso contar para vocês em outra ocasião. Teorema 2, também do Beckner, no mesmo paper, ele encontra o valor da constante ótima da desigualdade de Hausdorffian, ou de Young para convoluções. Isso aqui é LR menor ou igual a uma certa constante, que é AR', AP, AQ, levada a D, FLP, GLQ. De novo, essa constante é ótima. E os extremizantes são só gaussianas. Os extremizantes são gaussianas. Esses são resultados fabulosos em análise. O que está escrito no quadro pode não parecer estupendo, fenomenal para vocês, mas isso aqui é. Esse aqui é um dos maiores, esse talvez seja um dos maiores papers em análise harmônica já escrito. Quando você vai no MathSynet para olhar, esse paper, lá no review dele está, a primeira linha começa assim, this epoch marking paper in analysis, o autor, blá, 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 ou seja, nesse paper que marcou a época, que são problemas muito difíceis mesmo, com ideias muito geniais. uma consequência disso uma consequência que eu acho interessante desse primeiro resultado aqui é é o fato de você poder gerar, quando você olha que coisa interessante, quando você tem uma desigualdade desse tipo uma coisa que vale o objetivo aqui então ele determinou a constante ótima com a dependência no parâmetro P ou seja, se o P varia a minha constante ótima está definida e depende do P será natural te esperar mas observe o que acontece quando o P é 2 quando o P é 2 essa constante aqui, o P e o P' são 2 então ela fica 1 a constante ótima é 1 como era de se esperar porque quando o P é igual a 2 isso aqui vira simplesmente uma igualdade tá então se você pegar esse funcional aqui se você nota nota número 4 né se você tomar esse funcional vamos botar aqui FI de P como sendo vamos lá esse lado direito aqui AP elevado a D vezes a norma de FLP que eu estou escrevendo dessa forma então esse aqui é integral de F de X elevado a P de X elevado a 1 sobre P menos o lado esquerdo né integral de F chapéu de I de X elevado a P' D X elevado a 1 sobre P' P' é a função de P você pegar esse funcional aqui FI de P e olhar para o gráfico desse FI de P quando o P está entre 1 e 2 o que vocês acham que acontece como é que é o gráfico dessa função FI de P quando o P está entre 1 e 2 dado a um F qualquer para o começo de história isso aqui é sempre maior ou igual que 0 né que é o que essa desigualdade está dizendo esse cara aqui é sempre maior ou igual que esse então se eu te dou um F qualquer parei na F e agora eu vario o meu parâmetro P eu vou sempre começar com uma coisa que é maior ou igual que 0 pode até ser 0 mas quando eu chegar no 2 o que é que vai acontecer? vai dar exatamente 0 então ela vai fazer o que diabo ela quiser aqui mas vai chegar aqui e vai vai dar 0 tá você vai usar aqui o FI de P é maior ou igual que 0 e o FI de 2 é igual a 0 tá isso aqui vai te implicar uma o que é que isso aqui implica? cálculo você tem uma função quando chega no 2 dá 0 e ela é sempre positiva o FI linha do ponto 2 vai ter que ser menor ou igual que 0 vocês concordam? então quando você pegar essa função aqui FI de P derivar ela com relação a variável P deriva com relação a variável P isso aqui P sai quando você derivar dentro da integral fica um F de X como é que eu derivo o F de X elevado a P? eu tenho que provar que a derivada passa para dentro isso aqui fica essa exponencial vezes o log da F de X quando eu derivar isso daqui e depois substituir o P igual a 2 você chega na seguinte desigualdade bem bacana isso é uma desigualdade uma coisa chamada tipo logaritmic uncertainty que é coisa do tipo se a norma L2 da F vamos normalizar norma L2 da F C1 então a integral em RD de F de X ao quadrado vezes log de F de X mais integral em RD de F chapéu de Y quadrado log de F de Y de Y de X isso aqui é menor ou igual do que 10 sobre 2 acho que é aí que você deve chegar isso mais uma vez a desigualdade é sharp e as gaussianas realizam as gaussianas são extremizantes para as gaussianas isso aqui sempre é zero para as gaussianas isso aqui vai ser igual a zero as gaussianas obviamente realizam essa desigualdade realizam essa igualdade aqui mas em geral isso daqui vale então é uma desigualdade onde você tem aqui a função se eu transformar ela de Fourier essa essa incerteza entre elas mas elas tem que satisfazer isso daqui é uma conta bem bacana para vocês chegarem daqui para cá talvez a conta mais fácil não seja exatamente como eu propus mas você pode pegar qualquer versão equivalente disso por exemplo se isso daqui é maior ou igual que isso eu posso tirar o log dos dois lados e usar que o log disso é maior ou igual que o log disso então talvez melhor definir a fi de p como sendo o log disso menos o log disso se não é uma coisa que é maior ou igual que zero e quando eu tiro o log os expoentes vão baixar vai ficar mais fácil de fazer a conta mas se você fizer a conta com isso vai dar a mesma coisa prova o exercício aqui para vocês verificarem esse daí é O que aconteceu historicamente com essa desigualdade aqui foi que 10 ou 15 anos antes de ser provado esse caso geral em 1975, já se sabia provar os casos onde esse P' aqui era um expoente par. Esse P' é um expoente par, por exemplo. No caso 2 é uma igualdade, então o próximo seria o 4, depois o 6. Então se o P' fosse par, você conseguiria provar essa igualdade aí. E qual é a vantagem do P' ser par, por exemplo? Quando você pegasse e escrevesse, quando você tem que F' é o chapéu de Y integral de E a menos 2πXY F de X de X. Se você quiser pegar uma norma L4 dele, ou seja, se você quiser pegar F' de Y elevar à quarta, F' não, F chapéu, desculpa, elevar à quarta, você pode pegar essa expressão integral que você tem e repetir ela quatro vezes. Então você pode pegar essa expressão integral e repetir ela quatro vezes, você vai ter aqui quatro integrais em RD. e aqui é só mudar, ou seja, o Y está parado e as variáveis de integração você permanece. Então isso aqui fica elevado a menos 2πY. Aqui X1 mais X2 menos X3 menos X4. Y, F de X1, F de X2, F de X3, barra, F de X4, barra, DX1, DX4. E aqui tem uns mais e menos aparecendo e uns barra, porque eu peguei para o módulo de F de X e Y, F chapéu de Y4, eu peguei duas cópias desse e duas cópias do conjugado. Quando eu pego o conjugado, eu vou ter que trocar aqui e passar o barra. Mas assim, você tem o objeto que você quer estudar com uma expressão integral. Aí você pode, agora, pegar isso aqui, integrar em Y, de repente trocar aqui o sinal e começar a fazer as contas a partir daí. Então essa é a vantagem de você ter expoentes pares, por quê? Porque você ganha expressões integrais para os objetos que você quer estudar. Aí fica um pouco mais fácil, um pouco. Agora, quando esse 4 aqui é trocado por qualquer número que não seja um inteiro par, 3 meios, por exemplo, sei lá, o que diabo for, qualquer coisa, que é 3 meios não pode, tem que ser maior do que 2, mas 5 meios, ou próprio 5 mesmo, você não pode mais fazer isso. Você tem que fazer outros truques. E a prova realmente é bem engenhosa disso daqui, usando ferramentas de probabilidade, teorema central do limite, coisas muito bonitas. Isso, é só para mencionar um pouquinho para vocês, eu estou fazendo esse desvio, porque eu acho que parte desse curso aqui é, além de falar das coisas que a gente vai falar, é deixar ao longo do caminho várias possíveis áreas que eu acho que são interessantes, com problemazinho aberto, para que vocês possam dar uma olhada mais perto e eventualmente se interessarem. Mas essa parte de você encontrar desigualdades ótimas em análise harmônica, em geral, como eu falei para vocês, é uma área que é difícil, os problemas não são tantos, as desigualdades um a um vão mais ou menos caindo, e hoje em dia as coisas apontam para essas chamadas desigualdades, desigualdades de restrição da transformada de Fourier. Uma das coisas que eu falei para vocês, que é um dos maiores desafios nessa área de análise de Fourier, é entender a incerteza, entender esses princípios da incerteza, entender esse interplay entre F e F chapéu, as várias condições que eu ponho em uma ou em duas delas e certos problemas de otimização relacionados. Esse é certamente um dos grandes desafios. Um dos outros grandes desafios nessa área de análise harmônica é você entender a relação entre a transformada de Fourier e a curvatura de certas hipersuperfícies em RD. Você entender esse interplay entre transformada de Fourier e o papel da curvatura. Como assim? Uma família de desigualdades, as chamadas desigualdades de restrição, são toda e qualquer desigualdade do tipo, onde eu pego S, seja S, aqui S não é a classe de Schwartz, seja S em uma hipersuperfície, contido em RD, mais em RD, por exemplo, em uma hipersuperfície. E você gostaria de entender quando é que você pode pegar a transformada de Fourier, restringir esse conjunto S, pegar uma certa norma LQ aqui em S, com respeito a uma certa medida, e quando é que você pode dizer que isso aqui perde para a transformada de Fourier em uma certa norma LP que tem o espaço original. Por exemplo, se você pega uma função, estou trabalhando em R2, no plano, certo? Estou trabalhando no plano. Imagina aqui o quadro. Pega uma função F no plano, uma função de Schwartz, por exemplo, joga a transformada de Fourier dela, continua sendo uma função no plano, agora pega aquela transformada de Fourier dela e restringe só o círculo. uma coisa que tem uma dimensão 1 a menos. E tenta avaliar uma norma LPLQ no círculo, com a medida do círculo. Será que você vai conseguir sempre uma desigualdade desse tipo aqui? Para quais? Assim, com F Schwartz. Vamos dizer aqui, para começar. Uma desigualdade dessa, se você consegue provar para uma classe boa, para F Schwartz, e depois você estenderia para onde valesse. Mas a pergunta é, para quais? Dada qualquer superfície, para quais? P, Q e D, isso vale? Essas chamadas, problemas de restrição da transformada de Fourier. Você entender o conjunto dos expoentes, P, Q, relacionados com a dimensão D, para os quais uma desigualdade dessa vale, se eu te dou uma superfície S? Esses problemas são estudados desde a década de 60, ainda completamente, ainda não tem uma solução completa para isso. É uma das maiores conjecturas em aberto de análise harmônica, essa chamada conjectura da restrição. E isso aqui, por exemplo, se eu der uma ideia para você, aqui é nível o Medalha Field mesmo. Esse problema é aberto aqui há 50 anos, se alguém conseguir resolver, ou fizer um progresso substancial, isso aqui é um dos grandes problemas em aberto da área. Exemplos de superfície que as pessoas se interessam, os exemplos mais básicos, são coisas do tipo S, sendo o paraboloide, sendo o cone, sendo o hiperboloides, ou sendo, é claro, as esferas. Esses quatro exemplos de superfície bem básicas, se você estiver no RD, pegar um paraboloide, um cone, um hiperboloide, ou uma esfera, são os quatro exemplos mais básicos, esse problema ainda é aberto. Em dimensões, dimensão 2 é conhecido, mas dimensão maiores que 2 não. O conhecido que eu digo, conhecido o range, os expoentes para os quais a desigualdade vale. Essa é uma outra pergunta, uma vez que você conhece, sabe se a desigualdade vale, qual é a forma extremal dessa desigualdade, qual é o valor da constante ótima, quais são as melhores funções que você põe aqui, e por aí vai. Essas são as perguntas de desigualdade extremais que estão com pesquisa bem ativa no momento. Isso aqui tem relações com equações diferenciais. Qualquer desigualdade de restrição com hipersuperfície razoável é de se esperar que isso tenha uma certa relação com uma equação diferencial correspondente. Então, por exemplo, essa desigualdade de restrição no paraboloide, isso aqui tem a ver com estimativas de Stritchard para a equação de Schrödinger. O cone tem a ver com a equação da onda, o wave equation. Os hiperboloides tem a ver com essa chamada Klein-Gordon equation. e as esferas tem a ver com essas famílias de Helmholtz equations. Então, só para concluir a aula de hoje e a gente voltar na aula que vem falando sobre outras coisas, vou dar um exemplo do problema que eu gosto que vocês quiserem pensar. Você pode considerar esse seguinte operador aqui, essas chamadas estimativas de Stritchards. são coisas da seguinte forma. Me dê uma função f, se f é uma função boa, vamos dizer, na classe de Schwartz em RD. Eu vou considerar um novo operador. A transformada de Fourier, lembrem, o que eu fiz com a transformada de Fourier? Eu peguei o e elevado a menos 2 pi x y f de y dy. Foi? E eu integrei aqui em RD. Isso aqui foi um objeto que eu podia chamar, chamei aqui transformada de Fourier de f no ponto x. Agora, vamos definir um novo operador. Eu vou chamar aqui t, operador t, t de f, e ele vai atuar agora em x e um tempinho t, ou seja, eu vou até aumentar uma variável aqui, x pertencente a RD, t é um tempo, t pertencente a R. E aqui eu vou mudar o meu operador. Vou botar 2 pi x e y. Isso aqui é produto escalar, mais t y ao quadrado. f de y dy. Então, considera esse novo operador aí, que para um ponto x e t, pega a minha função e leva nessa integral aqui, RD, e a menos 2 pi x y, mais t y quadrado, módulo de y quadrado, f de y dy. Isso aqui é um equivalente, naquele contexto ali, é um estimativo de restrição, esse ponto y, y quadrado, isso aqui é o meu paraboloide. Em RD, RD mais 1. Então, isso aqui naquele contexto é um estimativo de restrição paraboloide, mas você pode ver desse jeito. Definindo esse operador aqui, chamo esse operador T de F, as estimativas de street charts são estimativas do tipo T de F em L é... K de RD mais 1, ou seja, agora você está no espaço-tempo, isso aqui perde para uma certa constante, mesma estimativa de F em LP de RD. Tá? Estimativas desse tipo. Um caso bem específico, ou seja, o range de expoentes P, Q e D para os quais isso aqui vale, ainda não é totalmente conhecido. Mas, por exemplo, se você se restringir ao caso P igual a 2 desse lado aqui, se eu pegar e botar 2 aqui, isso daqui agora tem uma certa invariância, isso aqui é um problema, se vale para toda F em RD, tem a minha invariância por dilatação, e eu tenho que ter uma relação para esse Q. Esse Q aqui é 2 mais 4 sobre D. Tá? 2 mais 4 sobre D. Essa desigualdade aqui, em particular, essa sim é conhecida e vale, né? Ou seja, eu disse para vocês, quando eu boto P aqui, genéricos, ainda não se é conhecido, o range para qual vale, né? Se eu te der um P, só existe um Q correspondente pela invariância por dilatação. Se o P for 2, o Q correspondente é isso daqui, e nesse caso, sabe-se que a desigualdade vai para todas as dimensões. Aí minha pergunta para vocês é, por exemplo, nessa desigualdade aqui, aqui meu operador definido, qual é o valor da constante Osmo? Existem extremizantes? Sim ou não? Se existem extremizantes, você pode dar alguma caracterização qualitativa deles e, ao final, até tentar me dizer quais eles são? Sim ou não? E esse problema aqui, eu menciono ele logo depois de mencionar a desigualdade de Hausdorffiang, porque ele está historicamente em um certo ponto onde essa desigualdade esteve, onde a gente só conhece a resposta quando eu tenho um certo inteiro par aí jogando. nomeadamente quando eu tenho um certo inteiro, quando esse Q aqui é par. Eu vou ter a resposta quando o meu Q é um inteiro par. Por que quando eu tenho um inteiro par é um pouquinho mais fácil? Porque se você quiser saber uma norma L4 disso aqui, o que você faz? Você pega esse objeto aqui, quatro cópias dele, quer dizer, duas dele, duas do conjugado, você tem uma representação integral aí você começa daí. Se não, você não sabe nem por onde começar. E quando é que esse Q é um inteiro par? É só em dimensão D igual a 1, onde você tem que o Q é 6, em dimensão D igual a 2, que esse Q aqui é 4. Só nesses dois casos, em dimensão 1 e dimensão 2, é que essa desigualdade ótima aqui, a forma ótima dessa desigualdade aqui é conhecida. E os extremizantes são quem, Jansson? Galicianos, muito bem. Né? Extremizantes são só as galicianas. Esse é um paper do colega italiano chamado Damiano Foschi por volta de 2007. E é uma pergunta em aberto todos os outros casos. Por exemplo, é uma conjectura que essa desigualdade aqui para o Q é igual a 2 mais 4 sobre D em todas as dimensões que as galicianas são os únicos extremizantes dessa desigualdade aqui. Assim como essa, versões parecidas tem quando você troca esse Y quadrado só por Y, aí fica o cone, ou quando você troca esse Y quadrado por raiz de Y quadrado mais um, aí vira o hiperboloide, né? Ou quando você trabalha sobre a esfera é um pouquinho diferente aqui escrever e vira a restrição da esfera. Tá? Mas isso aqui é só para dar um exemplo de problemas que se vocês se interessarem por essa Sharp Fourier Restriction Theory, essas desigualdades ótimas de restrição, tem muito pano para a manga ainda. Tá? Então hoje foi mais um compêndio aqui sobre coisas interessantes sobre a transformada de Fourier. Na próxima aula, na sexta-feira, eu quero falar um pouquinho sobre a série de Fourier, voltar a falar da soma de Poisson e começar a falar dos reticulados e do approach do Conan Elkes para o Sphere Pack. Muito bem, senhores e senhoritas, obrigado pela presença, obrigado aos nossos ouvintes aí, milhões de pessoas no Brasil escutando a gente, voltamos na sexta-feira.